O motorista de uma Kombi de lotação ficou preso entre as ferragens após um acidente na PE35 em Igarassu A Kombi que ele dirigia bateu em um veículo pequeno, nove pessoas ficaram feridas ao total Você viu a cena agora há pouco da bagaceira que foi o local do acidente O pessoal trabalhando, o povo gemendo, gritando Agora é a reportagem completa, veja aqui Nessas imagens enviadas para o WhatsApp da TV Tribuna Dá para ver que por pouco não aconteceu uma tragédia Várias viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local Esse vídeo mostra o trabalho de resgate do motorista da Kombi que ficou preso nas ferragens Já nesta outra gravação, também enviada para o WhatsApp da TV Tribuna Dá para ver o atendimento aos feridos Muitos recebem os primeiros socorros no chão Já esse homem de pé, com a cabeça sangrando, anda de um lado para o outro O acidente aconteceu na PE35 em Igarassu Nove pessoas ficaram feridas A colisão foi no último sábado Dia em que muita gente utiliza o transporte alternativo da cidade para ir à feira A Kombi estava lotada, seguia no sentido Itapissuma E nesse trecho da rodovia, o motorista da Kombi teria perdido o controle do veículo Invadindo a contramão e batendo de frente nesse HB20 O motorista do HB20 teve pequenos arranhões nas mãos E se queixou do ombro dolorido por conta do cinto de segurança Ele procurou a UPA da cidade, foi atendido e recebeu alta Na unidade, ele encontrou com o irmão do motorista da Kombi Que informou que o acidente pode ter sido provocado depois que o volante travou Eu estive na UPA lá para fazer um rauchinho do ombro, que estava sendo muita dor no ombro E o irmão dele falou que no carro, que tinha perdido o controle Não estava conseguindo voltar para a mão dele Que foi quando aconteceu o acidente Eu vinha de Centro de Itamaracá, Recife, indo para a faculdade Quando o motorista perdeu o controle e colidinha comigo Seis feridos foram atendidos na UPA de Igarassu Entre eles, uma mulher com os dois filhos Um menino de 11 anos de idade e uma menina de 7 Outros dois feridos foram socorridos no Hospital Miguel Arraiz em Paulista E um último no Hospital da Restauração De acordo com testemunhas, essa vítima encaminhada para o HR Seria um passageiro da Kombi que teve traumatismo ucraniano